e fala senhores tudo beleza aqui é seu amigo philosopher gamer fazendo um vídeo aqui rapidinho eu vou fazer esse episódio do quantum break mas eu só queria deixar esse vídeo no ar aí para mostrar para vocês que o xbox one ele funciona assim fora da internet tá eu tô totalmente fora da internet até conectar vou mostrar para vocês é porque tem uma galera aí que adora 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 falar uma merda então ó só tá fora serviço indisponível tá então o que que eu vou fazer o offline e pronto só para indicar que eu estou offline e eu vou iniciar o quanto um break eu só vou iniciar ele para mostrar para vocês que sim funciona offline tá só para calar a boca aí de meia uma blusa de marreco otário que fica falando bosta aí na internet o senhor não não funciona essa internet que é isso aí o filho da é só para deixar claro aí eu vou sair tá eu vou sair do jogo não só quero mostrar só que ele tá funcionando assim tá só para mostrar aquela tela que ele pede para você apertar start ou a nosso caso aqui beleza senhores só para galera ir para de chorar oi 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 só para calar a boca de meia dúzia e valeu fui